Fala minha galera, olha só, tô aqui diretamente do Alphashop, fui surpreendido, ó, diretamente aqui pela Rede Sempre TV, e tô aqui com o homem, irmão, Lula Maciel, homem que já teve três mandatos como vereador, e veio aqui marcar presença no meu show, aqui diretamente do Alphashop. E aí, meu irmão, tá gostando? Tá curtindo? Primeiro, eu quero dizer do esforço que a gente fez pra estar aqui no show, pra ouvir e a gente fez pra ouvir, prestigiar Bruno Almeida, o nosso rei do repertório, e dizer da surpresa maravilhosa, encontrar aqui a Rede Sempre e a TV do Trabalhador, e poder compartilhar esse momento, esse show, esse ambiente, tem sido muito bom pra mim, essa experiência, trazer um abraço aqui à Patrícia, à Lânia, toda essa equipe maravilhosa, e dizer que estamos juntos, né? E queremos um show desse em Lauri Freitas, né? Precisamos levar coisas boas pra nossa cidade, tenha certeza que você está nesse hall de coisas boas. Aquele abraço a todas e todos, e bola pra frente! E olha só, o homem teve três mandatos, e dizer que é PT raiz, e aí como é que está a expectativa para a sua pré-candidatura esse ano? Na verdade, não sou apenas eu que digo que sou PT raiz, isso é uma leitura que a cidade faz, que a sociedade faz, e eu gosto dessa leitura porque, de fato, eu sou um PT raiz. Estamos aqui construindo com a militância do PT, com o pessoal do nosso campo político, com a sociedade de um modo geral que tem essa compreensão, e mais uma vez estamos colocando o nosso nome à disposição, numa perspectiva de assumir uma vaga, uma cadeira na Câmara Municipal, e continuar desenvolvendo o trabalho que já fazemos há algumas décadas. temos aí a exposição da nossa gente, do nosso povo. Um forte abraço, certamente nos veremos nas urnas e depois no mandato. Tamo junto, bola pra frente.